E se as poderosas O importante É o que importa A NASA tem que estudar Essa minha vontade de fuder contigo Pior é que você provoca Porque sabe que mexe comigo Uma vontade não quer E a outra vontade só pensa em te dar Então vê se eu só fode Minha chota que meu coração não vai te apaixonar Ele é pretinho, bem magrinho Onde é cheiroso e tem de nove Só de olhar pra ele a buceta Fiz foque, foque Ele é pretinho, bem magrinho Onde é cheiroso e tem de nove Só de olhar pra ele a buceta Fiz foque, foque Bloque, bloque, bloque A buceta fiz foque, bloque Bloque, bloque Bloque a buceta fez foque Bloque, bloque A NASA tem que estudar essa minha vontade de fuder contigo Pior que você provoca, porque sabe que mexe comigo Uma vontade não quer e a outra vontade só pensa em te dar Então vê se só fode minha chota que meu coração não vai se apaixonar Ele pretinho, bem magrinho, anda cheiroso e tem de nove Só de olhar pra ele a boceta fez foc, foc Ele pretinho, bem magrinho, anda cheiroso e tem de nove Só de olhar pra ele a boceta fez foc, foc Foc, 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 a boceta fez foc Pra que a você não fez Pra que a você não fez Pra que Pra que Pra que Pra que